Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu quero falar sobre Masterchef Brasil, meu programa favorito do Brasil. Eu amo Masterchef Brasil. Acho que eu já assisti mais de 5 temporadas até agora. Tipo, depois de voltar pra Coreia, eu senti muita falta do Brasil. Então, procurei alguns programas no YouTube, aí achei Masterchef. Eu matei um pouco de saudade assistindo ele no metrô ou em qualquer lugar aqui na Coreia. Eu amo Masterchef porque é muito gostoso de ver tantas comidas maravilhosas brasileiras aprendendo português ao mesmo tempo. Eu gosto muito dos jurados e Ana Paola. Eu gostava muito da Paola e eu fiquei muito chateada porque ela não vai aparecer no Masterchef. Mas acho que a Lena tá fazendo muito bem. Ela também é muito inteligente, alegre e linda. Na temporada do ano passado, foi muito sem graça. Acho que ter um ganhador em cada episódio foi uma péssima ideia. A gente não podia conhecer os candidatos, não tem relações entre as pessoas, não dava pra conhecer a personalidade deles ou da comida deles. Porque os jurados sempre falam isso, né? Aqui falta sua personalidade, aqui falta um destaque e tal. Eu estou gostando muito dessa temporada. Acho que um episódio é mais longo do que outros. E aquele jeito de salvar uma pessoa na prova de eliminação, Isso é um ótimo jeito pra fazer uma relação especial entre os candidatos, sabe? Agora no começo da temporada, mas eu estou sentindo as relações entre as pessoas. Mas essa opinião também faz muito sentido. Master friends! E eu fiquei muito emocionada com esse episódio recente, quando eles fizeram as marmitas para moradores na rua. Os candidatos choraram por eles, e Márcio falou, né? Frio, fome, falta de oportunidade, eu aqui cheio de oportunidade. As pessoas que passam de rua são invisíveis. A gente tenta o tempo inteiro fazer de conta, esse problema não é meu, mas esse problema é meu. Ai, que emoção, gente! Eu nunca imaginei que um episódio do programa da competição poderia ser tão bonito. Eles fizeram as marmitas tão bonitinhas, e choraram por moradores na rua, e mostraram carinho e simpatia por eles. Acho que esse episódio ajuda muitas pessoas a pensarem mais sobre esse problema. Talvez isso crie outro impacto social bom, sabe? E mais uma coisa, eu acho o Sérgio um pouco estranho, não é? Ele chora quase todo o tempo, durante a temporada. Eu sei que ele fica emocionado com aquela ideia de ONG, com o nome da sua mãe, mas um homem que tem 50 anos, chora tanto, um pouco estranho. Meus favoritos foram Juliana N e Helena, mas Juliana N deixou dessa vez. Então, estou um pouco chateada. Vamos ver, né? Gente, vocês também estão assistindo essa temporada? Vocês estão gostando? Qual candidato vocês torcem? Deixem nos comentários, tá bom? Então, gente, muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!